E aí, agora eu vou vir aqui para mostrar, vamos dizer assim, uma atualização na build de Clérigo Healer, mas dessa vez é um clérigo que eu chamo de Clérigo Fogo Sagrado, porque a habilidade dele é baseada em dano mágico. Bom, vamos começar aqui pelos atributos, é obrigatório botar 5 de personalidade e no mínimo 3 de inteligência, os restos dos pontos é bom botar em personalidade e inteligência também, porque esse personagem vai precisar de muita mana, muita mana. Mas, depois de 5 de personalidade e 3 de inteligência, vai meio a gosto, mas eu prefiro assim, que pode ver ali, já estou com 142 de mana. Sobre os itens, é bom usar as camisetas de malha, de abençoada, ou até as de placa abençoada, se for as placa abençoada é melhor ainda. Anéis de mana, capa de mana, colar aqui da mana também, e aí vem a questão, aqui no começo do jogo pelo menos é bom usar a arma de uma mão e escudo. Porque tu não vai usar muito a arma, tu não vai usar praticamente nada da arma, então não importa o dano que tu tem na arma, o que importa mesmo é o escudo pra te poder se defender mais, pra te dar mais armadura. Ainda aqui agora, pra parte que interessa de verdade, que é as habilidades, eu tirei a curar feridas, mas já vou explicar porquê. Fogo sagrado, no máximo, com certeza, é a principal magia da build. Aqui, barreira de Nivara, também é obrigatória a 2, por causa das habilidades avançadas e tal. E aqui, cruzado, 2 também é obrigatório. Aí depois vem uma questão muito interessante, que é aqui do descanso, que eu boto descanso 2. Muita gente fala que, ah, é muito ponto jogado fora. Mas, cara, pensa comigo, talvez pra guerreiro e ladino que não usa mana, seja interessante, tipo, não botar, não vale tanto a pena. Mas agora, na questão de mago, eu não uso o descanso nem pra... Não é nem pra vida em si, mas sim pra humana, porque pensa... A tua mana não regenera nesse jogo. Então, o que que tu tem que fazer? Tu tem que ter mais mana possível. Se tu tem 4 de descanso em vez de 2, é como se tu tivesse 142 vezes 4. Então, no meu caso, que eu tenho 142 de mana. Então, tu vai ter muito mais mana e tu vai precisar de muito mana. No começo, o clérigo de magia não precisa de muito mana mesmo, mas... Depois, as habilidades aqui, por exemplo, que é essa aqui que já vou explicar agora mesmo, que essa aqui tu vai querer 3 de 3, que é chamas de fé. Ela já custa uma mana considerável, que é 35. Daí, depois vai ter mais o lobo, que custa 35 também. Mais pra frente também vai ter... Vai ter a oração de batalha. Então, custa bastante mana depois de um tempo sim. E é importante botar ponto em mana. Mas agora vamos pra explicação das habilidades. Esses dois aqui só servem pras habilidades avançadas mesmo. Mas o interessante aqui é o fogo sagrado. O fogo sagrado dá 48 de dano. E um adicional de 20 nos mortos vivos. Eu andei dando uma olhada e esses 20 é variável. As vezes ele dá 72 de dano. As vezes ele dá 60 de dano. E as vezes ele dá 48 de dano mesmo. E as vezes dá menos dano por um inimigo que tem a resistência a fogo. Essa habilidade é toda de fogo. Aí é que vem a questão. Essa magia aqui, as chamas de fé, ela dá... Olha, pra começar ela já é boa porque ela substitui a cura se tu quer fazer um clérigo de cura. No caso, curar o compênio. Por causa que ela cura 10 pontos de HP por segundo do teu compênio enquanto ele tá dentro do círculo. Enquanto isso ela dá 21 de dano espiritual. Aí que tá. Você já vai ter dois tipos de danos distintos. O que é muito bom por causa que... Contra inimigos de fogo tu acaba sofrendo um pouco com esse personagem. Enquanto tem só o fogo sagrado. Depois de tu ter as chamas de fé, tu vai ter 21 de dano espiritual adicional. Juntando os dois, tu vai ter 48 mais 21. Praticamente vai ser um bom DPS por segundo. Outra coisa boa que eu vou botar mais adiante vai ser a retribuição. Como eu disse, como ele vai usar pura mana praticamente, com esse aqui tu recupera 2 pontos de mana por cada morto-vivo destruído. Claro que é só morto-vivo, mas mesmo assim já vai dar uma ajuda gigantesca. Depois disso, outra habilidade boa é o Lobo Guardião. Tu vai botar o Lobo Guardião por causa que tu vai querer um dano adicional. E ele vai te dar esse dano adicional. Só que ele vai ser só até o nível 13. Por isso depois é bom botar a habilidade avançada Invocador, que eu vou mostrar em outro vídeo, quando eu tiver ela. E também a oração de batalha, para aumentar mais ainda o dano do teu Lobo. Então o teu dano basicamente vai ser... Fogo Sagrado, Chamas de Fé e um Lobo com a habilidade Invocador, mais a oração de batalha para aumentar o dano e a defesa dele. Além da tua Companion, claro. Que eu aconselho pegar a Grissenda e botar ela como um tanque, botar ela tanque de escudo mesmo, para ela tancar mesmo. Pelo menos no começo do jogo. Depois, talvez, até um personagem de dano, como Compeano, fica até melhor. Para aumentar mais ainda o teu dano. Eu vou fazer uma demonstração de como está o personagem. Claro que eu não estou com as habilidades todas que eu falei no máximo ainda. Mas já dá para ter uma ideia. Aqui, mata com o Fogo Sagrado. Eu errei o Fogo Sagrado. Mas agora, deixa eu só achar um inimigo que seja mais forte. Olha essa magia aqui, velho. Olha essa desgraça de magia aqui, cara. Tu bota fogo em tudo. Pena que... Olha o mano que caça também. Esse é o único defeito, mas... Velho, olha essa desgraça. Tu dá... É muito forte. Com o Fogo Sagrado, mas essa... Essa magia ali, botando fogo em tudo. Curando os teus aliados, velho. Se isso não é roubado... Se isso não é roubado... É muito forte. É muito... É muito... É muito dano, sim. Dá para dizer que é muito dano. Lembrando que eu estou jogando na dificuldade difícil, ó. Nível de dificuldade muito difícil. Então... E... Está indo bem. Deixa eu ver. Matar uns inimigos mais fortes ali na frente. Só uma corinha aqui, só para... Olha... Olha essa área. Olha isso aqui. Olha isso. Os inimigos se dissolvem nesse fogo. Não adianta. É forte. E não está nem no máximo. Quantos minutos já deu? Vou finalizar com 10 minutos. Vamos no morto-vivo mais forte. Claro que agora não tem mais cura para mim, né? Mas... Vamos usar aqui só para... Está acabando o tempo do vídeo mesmo. Vamos esperar só carregar. Para morto-vivo. Para morto-vivo não tem isso. Ainda mais que essa magia não é nem só para morto-vivo. Essa... Essa... Círculo de fé. Para qualquer bicho. Por causa que ela não tem restrição de dano, né? Olha isso. Círculo de fé aí. Tá, já morreu. Que graça tem, velho. Que graça tem. Não tem nem graça. Um bicho nível 8 morrer assim. Bom... Já deu para ter uma ideia. De como fica. Por isso eu vou... Finalizando o vídeo já. Então... Falou. Tchau. 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 Tchau.